Gente, hoje é dia 15 de agosto de 2021, aniversário do senhorito Guilherme aqui, que não gosta de mostrar a cara, mas mostrar. Guilherme, olha aqui pro povo, Guilherme. Gente, o Guilherme é introvertido demais, nem parece que é meu filho, parece que nem saiu de mim. Tão quieto e tão parado, olha. E eu fiz um bolinho pra ele. Gente, eu vou fazer a torta de atum. Já bati o bolo, o chocolate tá ali, só um bolinho mesmo, na forma mesmo, botar a calda na forma. E aqui só pra falar pra vocês o que eu fiz nessa torta de atum. Eu coloquei meio copo de óleo, um copo de leite. Lembrando que a receita é toda dobrada. Coloquei um copo de óleo e dois copos de leite. E aqui foi dois copos de massa de trigo, de farinha de trigo. E coloquei uma pitada de sal e uma pitada de açúcar. E agora que ela tá batida, eu vou botar uma tampinha do meu pó royal, tá bom? E pro recheio, vai uma lata de milho, uma lata de seleta, uma lata de atum. Eu peguei aqui dois tomates, meu coentro que tava no freezer. Aqui eu já refoguei pimentão, pimentinha, cebola, uma cebola. E vou botar o tomate dentro agora. E depois eu vou acrescentar um sachê inteiro de massa de tomate, tá bom? E fazendo tudo isso, eu misturo tudo a massa. Quando tiver tudo refogado, milho aqui dessa panela. Desculpem a bagunça que eu tô aqui no meio. Acabei de fazer o bolo e tá desse jeito minha mesa, ó. A bagunça tá grande, inclusive o bolo eu fiz com reflito. Aí eu vou colocar tomate, milho, a seleta e o atum. Pena que eu não tenho queijo e nem dá pra comprar mais esse horário. Porque eu queria botar o queijo aqui. Aí eu vou refogar tudo e depois eu misturar tudo a massa e botar no forno pré-aquecido por 25 a 30 minutos. Tá pronto. Ah, e meu toque especial. Aqui, gente, eu vou acrescentar uma colher de massa de tapioca. Aí essa massa pra ela ficar com, sabe, mais ligadinha. Que eu gosto assim. É sempre o meu segredo, meus bolos, minhas coisas. Eu gosto da massa de tapioca. Claro que não no bolo que eu quero fofo, macio, né? No bolo que eu quero ele, um certo soladinho, tipo o bolo de mandioca. Tá bom? Vou misturar tudo e depois mostro pra vocês. Isso aqui só faz parte do vlogzinho do aniversário do Gui. Porque é só pra cortar um bolinho. Que hoje ele está fazendo 14 anos. Fazendo 14 anos, tá ali. E eu vou fazer só um bolinho pra ele. Porque eu não tenho tempo de fazer. Não tenho tempo de fazer mais nada. É só isso mesmo. Gente, e lembrando que aqui eu vou acrescentar uma cenoura ralada. Porque eu gosto que fica bem suculenta a minha torta. Aqui, gente, ó. Já tá. Aqui já tá o molho. Aqui. Vou colocar a massa tomate. Já tem uma cenoura ralada. Agora eu vou jogar o milho. Uma lata de milho inteira. E a seleta também. Pra ficar bem recheada. E o atum eu ponho por último. Porque ele é desfiado. Eu ponho ele por último pra ele desmanchar. A cebola tá tudo pronto. Uma panelada de recheio. Pra me misturar a massa. Aqui, na minha. Gente, foi muito recheio. Eita, Guilherme, vai mais pra nós. Foi muito recheio. Agora vou espalhar ele aqui. O certo é esperar esfriar. Mas eu não tenho tempo pra esperar esfriar, não. Agora eu vou botar o resto aqui, ó. E o recheio, ó. E o recheio. Não tenho queijo. Se tivesse queijo, eu ia botar em cima. Eu não tenho. O que tem? A gente fala o que tem. Torta de atum. É, torta de atum. Aqui, gente, ó. Chacim. Aí aqui, ó. Pronto. Vai ao forno. O forno ainda tá quente por causa do bolo. E agora vou levar ao forno. Vamos ver como é que fica. E lá a culinária. Faz sempre. É. Faz sempre que eu não faço uma torta de atum. Muito tempo. Vê se presta. Porque a receita eu memorizei. Agora não sei se a mão ainda tá boa. Dá pausa, Guilherme. Gente, olha como que ficou a torta. Ficou linda. Bem recheada, ó. Um arrozinho, uma tortinha, uma saladinha. E desse jeito a casa, ó. Os meninos ali. Tô com a touca. Parecendo maloqueiro. Aqui. A gente vai fazer a calda de chocolate ali. O Guilherme. Tá ali se escondendo. Fala oi, Guilherme, pro povo. Pelo amor de Deus. E aí? E aí? Fala, Gu. Gu não gosta de aparecer, né, Gu? Vem aqui. Você também não gosta. Fala assim, parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Se solta. Se solta. Manda ele soltar a franga. Manda. Solta a franga. Solta a franga, Guilherme. Solta a franga. Guilherme. Solta a franga, Guilherme. Gente, ele não aparece. Eu vou aqui botar a cobertura no bolo, quando o Estefano fazer, e eles vão comer. Se der, eu boto um pedacinho aqui no final do vídeo, mostrando como ficou, e eu vou comer que eu estou morta de fome. Deixa eu ver com a torta, que eu já vou encerrar que eu vou costurar, gente. Olha o super shot aí pra nós. Mãe, eu quero o bolo. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ó, Fale, faz não. Hum, ficou delicioso. Fala aí, Alessandra, a torta ficou boa? Que boa. Fala aí, ó. Mãe, ficou boa? Ficou boa, só uma batadinha, mãe. Falei. Ninguém gosta, gente, porque é de atum. Paciência. Só nós gostamos. Guilherme não gosta, a Alessandra não gosta. Não bastaram da torta, tá? Você falou que o meu doce foi muito bom? Isso que, Guilherme, falta a Estefa de Alessandra e o Guilherme, o seu reitor, fez uma cara que parecia que tava comendo outra coisa. Estefa fez a calda, gente. Aqui, bem cremosa. E eu não vou tirar nem da forma. Tirar só assim os pedaços pro povo comer. Esperar esfriar. E pronto. Mentira, o Alessandra não fez a calda. Se Estefa não tivesse feito a calda, iam comer sem calda. Tem ali as fritas. Coisa aí, gente. Amém. Olha como eu vou comer os pedaços de torta aí, meu. Tá bom, hein? Meus cinco pedaços. É a convenção. É mentira do Alph, ele nem gostou, gente. Vixe, um falso. Só pra comer o bolo. Tu gostou da torta, Guilherme? Fala a verdade. Tu gostou da torta? Ele gostou da torta? Não. Gostou. Eu comi três, só não comi quatro pra deixar pros outros. Mentira, nem experimentar. Me tornei. O Guaraço comeu bastante, ele gosta. Desde pequeno. Agora, Guilherme experimentou, fez uma cara que tava tão gostoso. Era Guilherme? Por isso tá branco, não come nada que preste, só come arroz e feijão. Não come uma salada, não come um fígado, não come uma beterraba, né, Guilherme? Tá na hora de comer. Não pede mim, não. Não pede mim, não. Porque se alguém... Olha, o bolo ficou bonito. Tirando o queimado, né? Porque eu deixei queimar. Acho que não consigo. Gente, o aniversário é do Gui, mas quem gosta de aparecer é o Gu, né? Então vou cortar o bolo aqui. Parabéns, Gui! Gui não quer nem que cante parabéns, só fala umas ideias. Olha aqui, gente, o bolo ficou fritinho, ó. O bolo ficou topo, Gui. Neysen fala que o Gui é minha cobaia, mas tá bom. É. Se eu for der bolo, eu vou fazer isso. Fala alguma coisa aí, Guilherme. Fala alguma coisa, Guilherme. Gente, o Guilherme é bicho do mato. Esse menino nem se fosse criado na roça. Dentro dos matos, ele não tinha direito de ser... Fala aí, Guilherme, alguma coisa. Parabéns, Guilherme. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Guilherme, Guilherme. Fala aqui, Guilherme. Parabéns, menino. Cria juízo. Olha lá, Pai, isso, ó. O que foi? Esses gritos do... Não se faz a cobertura e bota a panela lá. A gente dá para a cobertura e a panela. Esse grito com ar fidel, sabe o quê? Porque a Stephanie botou água dentro da panela que ela fez a cobertura. Que doido de cara. Pô, eu acho quase que a loucura dele lá. Parecia que tinha matado o moleque. É porque a Stephanie botou água na panela para amolecer a cobertura. Parecia que tinha matado o moleque. Vem comer o bolo, sobra espaço com mais. Guilherme, tira a cabra dos rapazes que você está fazendo. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Gente, nem parabéns, eu não quero que cante. Eu não quero fazer o quê? Não quero? Patícia. Eu vou na minha comida quando goste do bolo. Meu filho, fala alguma coisa aqui, por favor. Fala se está bom. Está bom? Fala se a cobertura está boa, porque o chocolate não é de primeira. Está boa, está boa. Está chave, gente. Está chave, está chave. Está chave. Está chave, está chave. Está chave. Está o quê, Gustavo? Está chave. Está aqui com a chave. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês. Olha que coisa linda, gente. Minha coruja. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui como é que eu também fiz a mousse de limão. Foca, filho de Deus. Aí, como que eu faço, gente? Eu faço, ó. Eu ponho junto com o bolo a mousse de limão, ó. E fica assim, tá bom? Feliz aniversário, Guilherme. Aqui, ó. Tá? A calda ficou bem suculenta, o bolo ficou bem macio. E assim que ficou. A comemoraçãozinha do Gui, gente. Desculpem vocês. Não é desfeita dele não estar aparecendo muito. É porque ele não gosta mesmo. Mas cada um com o seu jeito, né? Vamos respeitar. Mas eu gostaria muito que ele aparecesse mais. Mas, enfim, ele não gosta. Paciência, né, amigos? Não gosta, não gosta. Vou tirar uma fotinha aqui para botar na capa. Nessa época, era tudo tão mais simples. Fazia um bolinho e era só sorriso. Só alegria. As crianças vão mudando com o tempo. Vão ficando mais introvertidas. Mas ele sempre foi assim. Ele só tá cada vez mais introvertido. Mas é isso, gente. Cada um com seu jeitinho. O importante é que, graças a Deus, meu filho está fazendo 14 anos hoje. E com seu jeitinho diferente de ser. Todos nós te amamos. Do jeitinho que você é. Né, Gu? Dá parabéns pro Gui, irmão, amor. Parabéns, Gui. Nós te amamos. E tamo vendo todas as fotinhas aqui. O passo a passo. De quando o Gui era pequeno. De quando o Gui era bebê. Muitos momentos o Gui era mais alegre. Mas tá ficando rapaz. Tá ficando o quê, Rô? Tentando mais tímido. E mais chatinho, né? É. Pois é, gente. Mas o importante é estarmos todos bem. E todos juntos, né? E é isso. Que Deus abençoe meu filho cada vez mais. E que ele cresça e se torne um homem. Com responsabilidades. Que todos os seus sonhos se realizem. E é tudo que eu desejo pra meus queridos filhos. Cada um com seu jeitinho. Com sua peculiaridade. E é assim. Temos só que respeitar e aceitar. E esperar mudanças. Olha aqui, gente. Ele com esse jeitinho dele. Ele é um dos melhores da escola. Da sala dele. Da escola toda, tá? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Olha ele com o Guz ali, ó. Olha o Guz pequenininho no shopping. E olha aqui eu e ele e o pai dele na praia. Olha o Gui como era lourinho. Eu sou um dos melhores da escola. 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 E aí